Fala pessoal do canal, tá começando aqui mais um programa de pickups com as compras quadrinhos de hoje Que dia é hoje? Quinta-feira, isso mesmo, com o material que saiu ontem quarta e hoje quinta Ontem até que saiu bastante coisa, apareceu meia dúzia de revista na banca E hoje saiu mais uma, é verdade, tá? Ontem eu peguei, ah, um material muito, muito legal que eu tô curtindo bastante Embora eu esteja com a leitura um pouco atrasada, mas vai sair review dos outros números que estão faltando Lanternas Verdes, ah, material muito, muito bacana Edição número 6, com 92 páginas, custando 14 reais Aqui a gente tem o tão famoso mix da dupla de lanternas que protege a terra agora, os dois novatos Que estão muito bons E a tropa de lanterna verde com o Hal Jordan aqui como foco principal A luz aprisionada, um novo arco começando aqui Aqui em cima ter o nome do arco é muito bom, muito bom Isso ajuda muito ao leitor ocasional Ele compra um arco desses, ele vê, ele sabe em que ponto tá a revista Se ele pega número 7, tá de novo o Luiz aprisionado, ele vê as duas na banca Ele sabe como seguir e eu acho isso muito interessante, cara Acho muito, muito legal mesmo Até pra gente que, por exemplo, eu não tô pegando agora a Liga da Justiça Vou largar em breve outras revistas Mas quando chegar em um determinado arco que eu queira comprar, eu posso comprar só aquele Fica mais fácil de guiar, né? Revista legal, tá na banca, em breve sai review das outras edições Mas porra, tô me amarrando, lanterna verde é uma coisa que eu realmente gosto Ontem também saiu material que eu não peguei Saiu o... Rendas do Universo DC Super Bowers do Jack Kirby Mas o que você não pegou, cara? Calma, vou pegar, quero muito pegar Aí vou tentar pegar numa loja virtual Vou tentar pegar numa Amazon da vida com algum desconto Afinal de contas, comprar essa coisa Essa quantidade enorme de quadrinhos Sem nenhum desconto é sempre complicado Já que tem a possibilidade Vou tentar pegar na Amazon Do mesmo jeito que não peguei Mulher Maravilha Número 4, do Jorge Pérez Também lendas do Universo DC Que também saiu ontem nas bancas aqui do Rio Também vou deixar pra pegar Quando aparecer Numa promoção boa aí Que seja 30%, mas já é alguma coisa Vou deixar pra pegar por lá Chegou também a edição capa dura do Esquadrão Suicida Dentro dos encadernados de 9,52 Que eu passo muito longe desse material Então, ficou lá sem nenhum problema Chegou também em Paladinos Marvel Número 3 Cavaleiro da Lua Eu pensei muito em comprar Fiquei ali Mas a gente tem que cortar algumas, né? É impossível comprar todas É redundante eu falar Dinheiro, espaço e tempo Não existe tempo pra ler tudo Então, parecia interessante Primeira aparição do Cavaleiro da Lua Algumas coisas que eu ganhei Eu falei, não, isso vai acabar Eu vou acabar comprando e não vou ler nunca Como tem várias coisas que eu sei que eu nunca vou ler A gente compra, né? A gente compra porque a gente quer ler A gente sabe que não existe tempo de vida Mesmo que eu me aposente hoje Mas que, claro, consegui Eu ganhei na loteria, não vou mais trabalhar Não vou conseguir com tudo Eu sei disso Então, a gente tem que cortar algumas coisas Pra pelo menos dar mais chance Das coisas boas serem nedas E aí, como é uma história que eu acho que não vai ser nada De outro mundo Ficou lá na banca Eu acho que saiu mais alguma coisa da DC também Mas eu não tô lembrado Qualquer dúvida Barbarista tá sempre lá no Facebook e no Twitter Com tudo que chegou na banca Inclusive, cara Não sei se vocês estão acompanhando o Facebook e o Twitter E o Instagram também, né? Mas isso é um foco do Facebook No Facebook do Barbas Toda semana Ao longo do meu dia Que eu passo em vários bairros Ao longo da semana Eu vou tirando foto de algumas bancas Que eu frequento E que eu consigo Que eu costumo comprar meus materiais São bancas sempre muito bem servidas Bem fartas de material de quadrinho Todas são aqui na zona norte do Rio de Janeiro Então pra galera que mora por aqui É interessante acompanhar E pra quem tá precisando de alguma revista Que não tá encontrando E tem um fácil acesso Ou passa de vez em quando Por algum desses bairros É interessante Então são todas bancas Que tem muitos quadrinhos Que recebem todos os lançamentos E que todas aceitam cartão de débito e crédito E isso é muito importante Mas é muito importante A gente sabe disso Então são bancas bem legais Que tem atendimento interessante Os jornalistas são sempre simpáticos E educados As revistas são tratadas de maneira diferente Elas ficam no espaço separado pra quadrinhos Então é tudo direitinho O que eu faço? Todo dia que eu passo numa dessas bancas Eu tiro foto de todo o material Que tá exposto na prateleira E jogo no Facebook Pra quê? Se eu tava olhando a foto Porra, não tô conseguindo encontrar a revista Alguém falou pra mim Que não tava achando a revista Detective Comet número 5 Aí tá lá olhando as fotos Porra, na banca tal Tô vindo aqui na prateleira Que ele ainda tem, cara Quando o Rodrigo tirar essa foto hoje Vou lá tentar comprar A ideia do Barba na Banca É Barba na Hashtag Barba na Banca A ideia do Hashtag Barba na Banca É isso Ajudar a galera que mora por aqui Pela Zona Norte do Rio Ou trabalha por aqui Ou passa por aqui Durante a semana Seja no fim de semana Qualquer coisa Ter uma ideia Do que tem naquela banca Porra, eu tô precisando de duas revistas Que eu não acho em lugar nenhum Porra, tem nessa banca aqui E é caminho do meu Seu saltado ônibus Compro, volto Passo de novo O Rio Card Não paga na É pra esse tipo de coisa Tá E até pra você ver Mais ou menos Porra, tem uma piga de revista Então eu sei que não é desesperador Porra, acho que só tem uma pela foto Meu Deus A ideia é essa Então Acompanha lá o Barba na Banca Tem uma banca em Marechal Muito legal Tem a banca do North Shopping A banca do Nova América Por enquanto tem essas três Tá Então Mas é sempre legal Pra você ter uma ideia São bancas Alguma distância E são pontos bem interessantes Pra você dar uma olhada Tá Sempre tem um metrô Um trem Alguma referência interessante Perto Que é fácil de chegar em todas elas Ah, Rodrigo Tá ganhando Então Não tô ganhando porra nenhuma Eu sou amigo dos caras E tô promovendo Eu quero que eles vendam Por que que eu quero que eles vendam? Porque eu sei que Lá eu vou encontrar as revistas Jornalheiro Pra quem não sabe Jornalheiro funciona da seguinte forma Eles trabalham numa espécie De Ai, qual o nome da palavra agora Que fugiu Consignação A distribuidora Deixa consignado com eles X número de revistas Vou te dar um exemplo Eles recebem duas edições Da Salvati Todo mês Todo mês Eles vendem as duas Da Salvati Ótimo A distribuidora Continua mandando duas Pra ele Se no mês seguinte Como eu sei Que já aconteceu Já conversando com eles Uma das revistas Veio totalmente amassada Que a gente sabe Que vem destruída Às vezes Ai ele ainda Só vendeu uma Porque o cara Que compra a outra Não quis comprar Porque a revista Tá amassada Lógico Ai o que a distribuidora faz Agora você só vendeu uma Então a partir do mês que vem Você só recebe uma E ai você começa A tirar de algumas bancas Alguns materiais Por isso que as vezes Você comprava uma revista Numa determinada banca E não recebe mais E você não acha mais Porque a distribuidora Resolveu que não vai Distribuir mais Pra quem cai Então eu quero que essas Bancas que eu frequento Que eu passo todo dia Tenham sempre o material Pra eu continuar comprando Pra eu poder escolher Edições que estejam inteirinhas E tudo mais E ai eu falo Lógico pra vocês aqui E ajudo vocês E eles obviamente Deixam eu tirar foto Da banca Deixam eu tirar foto Das revistas Enchem o saco Perguntam os caras Mando mensagem Aê chegou a revista hoje Entendeu? Essas coisas que a gente Perturba Ai eu perturbo os caras Então tem que ter um Contraponto E eu ajudo eles Vou botar lá A propaganda pra vocês Vamos voltar pras compras Já tem mais duas revistas Um material fantástico Incrível Sensacional Extraordinário Que saiu Sai review amanhã Universo DC Renascimento Titãs O acabamento da revista Já tá no nível Da qualidade do material Que você tem aqui dentro Tô lendo ainda Review sai amanhã Custando R$24,90 Que a gente tem R$164 páginas De Titãs Rebirth E Titãs de 1 a 6 Review amanhã Material Porra Imperdível E fechando O material que chegou Hoje na banca O único lançamento De hoje Quinta-feira Skybo Uma Aventura no Tempo Volume 1 Tá É compra Mais do que Obrigatória R$26,90 Em 212 páginas De quadrinho Com capa cartão Trazendo as edições 12 a 20 Descarga Boa Ah cara Ilustrado por Alan Davis E com roteiros De Chris Claremont Não precisa dizer Mais nada Material totalmente Obrigatório Que tá na banca Coisa linda Eu tenho que parar De ler um monte de bosta Pra ver essas coisas lindas Que tão chegando na banca Só comprei isso Fiquei aquelas na vontade E tal Maravilha E o Jack Kirby Super Pau Vou pegar depois Vou Mas por enquanto Deixa eu ver se parece uma promoção Eu falei Não vou pegar uma promoção Nada Mas vou acabar pegando Faz parte Tá Foi isso Essas três Acho que amanhã Sexta-feira Talvez seja devagar Talvez nem chegue nada Marvel não tá chegando nada Tá Marvel tá devagar Porque vem Guerra Civil por aí E aí vai vir junto com o evento Vai ter uma série de coisas Então a Panini tá dando uma segurada mesmo Mas eu acredito que a partir de semana que vem A banca fique abarrotada de Guerra Civil E você sabe que aqui no canal Vai rolar uma ampla cobertura A respeito de Guerra Civil Rodrigo Tu vai comprar todas as revistas? Não Não comprei nem de Guerra Secreta Mas Vou comprar algumas coisas legais E aí vocês vão ficar sabendo tudo o que tá acontecendo Pá Aqui no canal Beleza? Então continue acompanhando Continue curtindo Continue comentando E vai lá no Facebook No Twitter E no Instagram do Barbas Dá uma moral lá também Vamos fazer Não só o canal ficar legal Que tá fantástico Mas vamos melhorar lá também Pá Lá também tá legal, tá? Mas quanto mais gente fica mais animado, né? Uh Vamos lá dar uma animada também no negócio Beleza? Então foi isso aqui comigo, Rodrigo Mais um programa de picapes Um abraço E até a próxima Tchau Tchau Tchau